Olá, o presidente Michel Temer oficializou a doação de um terreno da União para a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré em Belém do Pará. O espaço vai ser usado para acolher romeiros, principalmente durante o sírio de Nazaré, que é a maior processão religiosa do Brasil. Em entrevista à imprensa em Belém, o presidente Michel Temer também lamentou a morte de crianças durante um incêndio em uma creche de Minas Gerais. Quero, em primeiro lugar, dizer a vocês que eu lamento imensamente essa tragédia com as crianças lá em Janaúba, Minas Gerais, eu que sou pai, e naturalmente muitos dos senhores e das senhoras também o são, deve ser uma perda dolorosa. Eu queria, em primeiro lugar, expressar a minha solidariedade às famílias, lamentar este acontecimento, esperar que estas coisas não se repitam no Brasil, porque o mundo está muito convulsionado, e convulsionado como está, muitas e muitas vezes ocorrem os mais, digamos, lamentáveis acontecimentos. Este foi um lamentável acontecimento que nós temos que repudiar com a nossa consciência e com a nossa ação. Esta é a minha primeira declaração. A segunda declaração que quero fazer é da satisfação que tive de poder hoje assinar este documento, transferindo ou iniciando a transferência desta área substanciosa, mais ou menos 10 mil metros quadrados, para a arquiteocese. Dizia ao senhor arcebispo da satisfação religiosa que eu tinha, salientando aqui até que mais do que um ato administrativo, tratava-se de um ato religioso, na medida que permitia uma relegação das pessoas com esta festa extraordinária, talvez a festa religiosa mais significativa do nosso país, portanto, uma relegação dos cidadãos turistas, dos cidadãos do Pará e de outros estados e até estrangeiros, que vêm a esta festa religiosa. Essa arquiteocese terá, portanto, um espaço muito maior para acolher, eventualmente, aqueles que aqui compareçam.